É nóis que comoda os baile nas comunidades E a criancinha tá ciente que nóis tá na laje E o DJ tá na batida então pega a visão Que os moleque querem putaria e as mina querem proibidão Bate, 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 bate o xereco no chão Bate, 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 bate o xereco no chão Bate, bate, bate o xereco no chão Que os moleque querem putaria e as mina querem proibidão Então bate o xereco no chão Bate, 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 bate o xereco no chão Bate, bate, bate o xereco no chão Bate, 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 bate o xereco no chão Bate, bate, bate o xereco no chão Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Bate, 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 o xereco no chão Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Então bate o xereco no chão Bate, 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 o xereco no chão Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Que os moleque, que é putar e as mina, que é proibida Bate, 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 bate Tchau, tchau. Tchau, tchau.